Olá pessoal, estou eu aqui mais uma vez na minha cozinha e hoje nós vamos fazer um hambúrguer artesanal para vocês. Na verdade vai ser um x-tudo gente, está divino, muita coisa para a gente colocar nesse hambúrguer. Espero que vocês curtam, que vocês gostem e que vocês copiem aí e façam aí em casa. Muito delicioso. E hoje vai ter a participação do meu filho, que ele que inventou fazer esse sanduíche. Eu falei, bora gravar então pessoal. Então vamos lá fazer o nosso hambúrguer mostrar para vocês tudo que a gente vai gastar no nosso hambúrguer artesanal. Bom gente, então nós vamos usar pão, pão de hambúrguer, lógico. Nós vamos precisar para temperar, nós vamos usar só sal e pimenta do reino. Por que gente? Porque se você usar tempero, cebola e tal, não sei o que, vai virar uma carne, vai virar um bolinho de carne. Não é isso que nós queremos. Nós queremos sentir o sabor da carne. Então, para não perder o sabor, nós vamos colocar só sal e pimenta do reino. Nós vamos usar também ovos, né? Isso aí tudo, gente. Tem coisa aqui que é opcional. Tem coisa que se você não gosta, você não vai colocar, né? Milho verde, cebola. Essa cebola nós vamos fazer ela caramelada, é isso mesmo. É ketchup, maionese, azeite, barbecue, se você quiser, alface, batata palha, presunto, mussarela. Esse aqui, gente, é para a gente colocar a carne moída. Nós vamos colocar a carne aqui e vamos fazer o formato, né? Isso aqui já sai o formato do hambúrguer. Gente, a carne, essa carne aqui, meu marido comprou patinho, porque é uma carne assim, olha, você vê, ela bem, né? Está bem bonita, bem sem gordura. Na verdade, ela tinha que ter sido moída com bacon, gente, que bacon dá todo o sabor na carne do hambúrguer, né? Artesanal. Mas só que o rapaz do açougue não quis moer, então vai assim mesmo. Ele falou que não podia moer, porque nós também já fomos lá, o açougue já estava quase fechando. E bacon, gente, fatiado, né? Para a gente colocar nosso hambúrguer. Cheddar, pepino, esse pepino a gente comprou também, gente, quem não gosta não vai colocar, lógico. É porque a gente não achou picles, aí a gente vai colocar pepino, tá? A gente gosta aqui em casa, algumas pessoas. Tomate, né? Então, é isso. E, é, falei tudo, né, gente? Os ingredientes vão ser esse, então, para o nosso hambúrguer artesanal. Olha como ficou bonito, gente, né? Eu achei que ficou muito bonito essa mesa aqui. Só guloseimas e tem tudo para esse sanduíche ficar bom. Vamos embora lá fazer agora. E meu menino vai vir, né, agora participar comigo, porque vai ajudar a fritar. Bom, acho que é só por enquanto os ingredientes. Agora nós vamos dar procedimento, gente. Nós vamos começar a fritar, a temperar a nossa carne e depois fritar o bacon. e caramelizar a cebola. Aqui, vou fritar o bacon, né, para a gente colocar no nosso hambúrguer. Então, gente, aí eu tô... Vou colocar o nosso bacon para fritar. Enquanto o Rafael tá fazendo ali, gente, vou mostrar para vocês. Aqui nós vamos fritar o bacon. Já vamos deixar ele, né, do jeito para a gente colocar no hambúrguer. Então, gente, eu tô gravando o Rafael, que tá fazendo aqui, gente, as... As... As hambúrguer, né? Cadê, negão? Fazer a forma dele. Pega a forma. Coloca o hambúrguer. Aqui a gente tem a forma, mas pode fazer com a mão. É, pode fazer com a mão. Pena, aperta nesse negocinho. Cuidado para não quebrar. Aí, gente, olha que beleza. Já sai o formato do seu hambúrguer artesanal. Olha que maravilha. Aí a gente vai levar agora para fritar. Aliás, é, tem que temperar, né? Gente, agora então, nós vamos temperar para nós fritarmos os nossos hambúrguer. Vai, Rafael. Tempera aqui é só com sal e a pimenta do reino. Tem que estar aqui, ó. Aça dos dois lados. Bom, gente, então olha, o bacon já está no ponto. Agora nós vamos fritar com azeite, gente. Um pouquinho de azeite para nós fritarmos o nosso hambúrguer. Vou desligar o bacon, que já está bom. Rafael, traça os hambúrguer aí. Aqui, gente, o Rafael já... Então, gente, eu tirei um pouco do azeite, porque o Rafael falou que estava muito. Né? Aí o Rafael agora vai colocar aí, né, Rafael? O Rafael agora vai colocar os hambúrguer. Nós vamos fritar, gente. Aí a gente deixa quietinho um pouco, né, Rafael? É, deixa até começar a ver metade dele aparecer já queimadinho, né? Douradinho. Tá, então nós vamos aguardar aqui um pouquinho o hambúrguer cristal. Então, gente, vamos lá ver o que o Rafael está arrumando aqui. Já está bom, Rafael? Acho que... Acho que está no ponto para virar. Não, a gente pode esperar mais um pouco. Rafael, esse hambúrguer seu não está bom, não? Vamos ver, vira aí. Já está tudo a pouco. Acho que vou até baixar o pôr. Está bom, gente? Aí, ó, fica bem moreninho. Não, está no ponto, Rafael. Está no ponto. Vai pôr mais azeite, que ele está achando fogo. Vai pôr mais azeite. O Rafael vai pôr mais azeite ali. Ela já pega fogo na frigideira. Bom, agora nós vamos colocar, gente, em cima do hambúrguer, você coloca o cheddar, né? O queijo cheddar, a mussarela e dá uma abafadinha com a tampa, tá? Para suar e derreter. É, para ela derreter e você montar o hambúrguer. Então, gente, agora nós vamos montar o primeiro hambúrguer. Nós já fritamos o hambúrguer, né? Vocês viram? Aí nós vamos colocar, né? Ali ele está com a mussarela e o cheddar. Agora nós vamos colocar fatia de... Fatia de bacon. Hum! Aqui, sim. Gente! Ah, o alface! Nós vamos colocar o alface. Tomate. Esse aqui, eu acho que vai ser meu, porque eu gosto de pepino. Eu já vou colocar uns... Duas rodelinhas de pepino. Três. Milho verde. Ai, gente, a cebola. Era para nós dourar ela no açúcar. Acho que nós vamos deixar essa cebola para depois. É, batata palha. E... O que mais falta no nosso sanduíche? Acho que é só, gente. Aí nós temos que colocar, né? Ketchup, maionese. Agora nós vamos colocar, gente? Um pouquinho de ketchup. Hum! E um pouquinho de maionese. Do nosso sanduíche artesanal. Olha como ficou bonito, gente. Muito bonito. Olha, gente. Tudo de bom. Aqui, gente, faltou só a cebola, né? Que eu esqueci de... De caramelizar ela. Eu vou fazer... Vou caramelar ela agora. Gente, que loucura. Eu vou ter que fazer um outro aqui. Quase que nem dava para mim terminar a filmagem. O pessoal ferveu aqui na cozinha. Olha para vocês verem. A carne já foi quase toda embora. Já fizeram não sei quantos hambúrgueres aqui. Vou fazer mais um na sequência certinha para vocês, né? Verem como ficou, gente. Então, gente, olha. Eu fiz esse aqui na mão mesmo para vocês. Porque às vezes você não tem esse negocinho aqui, né, gente? De fazer o hambúrguer. Então, você pode fazer na mão. Está vendo como fica? Aí você vem com o salzinho, gente. Você joga o sal. Espalha. Dá uma batidinha. Coloca o sal. Aí você vira ele. Coloca desse lado. Um salzinho também. Dá uma batidinha para o sal entranhar para não ficar... Ficar sem gosto, né? Aí você vem com a pimenta do reino. Joga. Dá uma batidinha. Vira. Coloca mais um desse lado. Dá outra batidinha. Pronto. Agora nós vamos fritar esse hambúrguer. Gente, então aqui eu vou dourar a cebola. Para ela não ficar com esse gosto. Para quem não gosta muito de cebola. Aí você joga ela assim. No açúcar, né? Você queima o açúcar. Já joga. Ai, gente, tá. Tem mistura. Olha. Como que ela fica bonita, tá vendo? Você deixa ela moreninha. Aí ela fica... Tira aquele gosto, né? Não fica tão... Tão forte o gosto da cebola. Eu já tô fritando também o ovo. A gente vai colocar no nosso hambúrguer. Que bonita, gente, a cebola, olha. Pronto. Cebola frita. Bora montar mais um hambúrguer, gente. Uma folha de alface. Tomate. Milho. Batata palha. Pepino. Então, gente, aí eu coloquei o ovo. O hambúrguer, né? Com cheddar, com a mussarela. Você vem com presunto. Você coloca o bacon, né, gente? Presunto, bacon. Você coloca a cebola. Aí você vem, gente, com ketchup. Ketchup. E maionese. E está pronto o nosso hambúrguer artesanal. Você fecha, né, gente? Vamos fechar. Aí você vem. Fecha seu hambúrguer. Gente. Aí você fecha, gente. Na verdade, você não fecha. Porque não tem como fechar um sanduíche desse. Aí você vai e coloca, né, na embalagem. Coloca naquele saquinho. Fica melhor pra você comer. E você coloca assim, gente, dentro do saquinho. Pra ficar mais fácil. Meu Deus. Pra ficar mais fácil. Pra você comer. E é isso, gente. Assim ficou o nosso hambúrguer artesanal. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso sanduíche artesanal. Meu Deus. Que trabalhão que deu esse sanduíche. Mas é muito bom. A garotada gosta, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? E eu achei muito fácil fazer esse sanduíche, não. Mas fica muito bom. O pessoal gosta muito. Eu, na verdade, acho que eu prefiro um hambúrguer simples. Mas quem gosta de um hambúrguer mais caprichado. Ficou aí pra vocês. Né? A dica. E, né, cada um faz do jeito que achar melhor. Se você gosta daquilo, tudo que eu coloquei ali. Você põe. Se não, você tira as coisas que você não gosta. Fica a seu critério. Colocar só o que você gosta no sanduíche. Ok, gente? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai.